Cada uma das estruturas abordadas é acompanhada de uma ou mais aplicações documentadas e implementadas no ambiente de desenvolvimento Delphi e, consequentemente, com a linguagem Object Pascal. Entre os tópicos abordados estão Vetor, Algoritmos de Busca, Algoritmos de Ordenação, Pilha, Fila, Lista e Árvore Binária. Título deste livro, Aplicações das Estruturas de Dados em Delphi. Autora Ana Fernanda Gomes Ascensio, Editora Prentice Hall Brasil. Obra com 304 páginas. Publicada no ano de 2004.